Fala galera, beleza? Ed na área e mano, eu vou dar aqui pra vocês duas dicas bem legais de jogos extras da Games With Gold em dois países distintos. A primeira dica é na Live Coreia, tá? Vocês vão conseguir achar os jogos na Live Coreia. Que é o Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection, que é o Zoo Tycoon que a gente conhece, com todas as DLCs. E o Kalimba também, que é um indiezinho aí bem maneirão, que já é repetido durante alguns meses em outras regiões e vale a pena também baixar. O Explosion Man você não vai conseguir, porque é um jogo de 360 e ele tem trava de região. Agora, na Live Japonesa, a gente tem aqui o Loco Psycho, tá? O Loco Psycho também tá de graça pra quem é assinante Gold na Live Japonesa. Algumas pessoas me falaram que na Live Brasileira ele também já está disponível, porém se você não achar na Brasileira, pode vir aqui na Japonesa que você vai achá-lo com certeza. Eu vou deixar os links de ambas as Lives aqui com os jogos já em destaque aqui embaixo na descrição. Mas lembrando que se você for pelo site, a Microsoft vai te direcionar pra Live Brasil, aí você não vai ver os jogos. Como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, pra você resgatar os jogos, você vai aqui na home do console, apertando o botão do meio do seu controle. Você vai ali em configurações. Em configurações, você vai aqui ó, idioma e localidade na guia do sistema. E você vai clicar aqui localidade e você vai selecionar a localidade desejada, tá bom? Você vai encontrar aqui as duas localidades desses jogos, que é a Japão e também aí a localidade da Coreia. Tá aqui ó, Coreia do Sul. Aí você vai clicar na localidade que você quiser e vai mandar aí reiniciar o console. Ele vai reiniciar, você vai cair aí na loja desses jogos, vai procurar pelo título do game e vai conseguir baixar os jogos. Lembrando que você tem que fazer isso direto do console que dá mais certo do que ficar tentando pelo site, tá bom? É o Lococycle, o Zul Tycoon Animal Collection e o Kalimba. São os três jogos extras na Live Gold desse mês e em outras regiões. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você curtiu esse tipo de vídeo, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos conteúdos. Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos nessa. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu, falou. Ah, detalhe, não dá banimento nenhum. Mudar a localidade, como vocês perceberam, é uma feature, é uma função do console. Não dá banimento nenhum, fiquem desprecuados. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL